60 idosos moram no abrigo São Vicente de Paulo, em Goiânia. A maioria tem mais de 80 anos de idade e complicações de saúde. Eles vivem em comunidade e passam boa parte do tempo em ambientes fechados. Tudo favorece a contaminação pelo coronavírus. Para tentar blindar os internos, as visitas estão suspensas e as doações são recebidas na portaria. Como muitos não conseguem se cuidar sozinhos, os funcionários limpam as mãos de um por um. A nossa preocupação é tremenda, porque se chegar e entrar este vírus aqui, a gente vai ter um índice muito grande de internações e podendo vir até ao óbito. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, de fato, em quem tem mais de 80 anos e comorbidades, a letalidade da Covid-19 é mais alta, em torno de 15%. Nosso trato respiratório, desde o nariz até os pulmões, nós temos os cílios, que é como se fossem os pelinhos, como os cílios dos olhos, que quando chega qualquer agente agressor, como é o caso do vírus, esses cílios vão funcionar na tentativa de expulsar esse agente estressor. No idoso, esses cílios já estão bem diminuídos, ou por exemplo, no caso de pacientes fumantes, que tem DPOC, que tem enfisema pulmonar, eles podem até não existir. Em geral, pessoas com doenças crônicas estão em maior risco por causa do comprometimento do sistema imunológico. Diabéticos, hipertensos, asmáticos, doentes com câncer e insuficiência renal estão mais propensos. Ele é um vírus que ele tem, o foco dele são as células pulmonares, e ele provoca alterações no pulmão principalmente, principalmente nos casos graves. Em crianças, a Covid-19 tem se apresentado de forma leve e a letalidade é próxima a zero. Mulheres grávidas também não parecem, segundo especialistas, mais suscetíveis à doença. A maioria deve apresentar sintomas de um resfriado e não há evidências de que o vírus possa ser passado para o bebê. As autoridades reforçam que 80 a 85% dos casos são brandos e não necessitam de hospitalização. O doente deve apenas permanecer em isolamento, em casa mesmo. Se esse quadro agravar mais exames mostrarem, por exemplo, a tomografia com comprometimento, esse paciente pode exigir oxigênio e até um suporte de uma ventilação artificial.